Este canal é para diversão e lazer. Não se esqueça de se inscrever para mais vídeos. Para mais de cueca ele veio um lobisomem viu. Onde é que me tirou? O lobisomem não existe não nele para o frio. Não existe uma porra. Agora lascou. Tu já vi um? Eu já vi um que é uma coisa. Era feio. Tu enfrentou ele? Eu não enfrentei não. Do jeito que tem foi um. Me der baralho. Porque senão ele ia me comer. E aí? O que? É. Vocês acham que é a graça? Hum. Eu não gosto nem de me lembrar de minha roupa todinha. Ela é maior do que este cachorro aqui. Ela é maior do que este cachorro aqui. Mas o homem não fala assim. De altura. Certo. Agora vou lhe dizer a você. Hã? Olha o azuleu tamanho. Cabirudo que só aperte. Eu digo nossa senhora. Não é azuleu não. Ele deu uma chacoalhada nessa azuleu assim. Lá, 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 lá. E ele falou uma coisa. Foi aí. Teu amigo. Naquele meio. Ele deu uma facilidade. Partido lá para cá. Quando ele partiu lá para cá. Eu já estava com a faca na mão. Caminhei com ele na faca. Passei a mão aqui. Peguei na orelha dele aqui. Aí. Fui com a faca. Aí ele disse. Eu disse. O nosso senhor não me mata não. Eu digo. Você vai morrer agora. Seu filho da cara. Agora eu falei. Quase caramba. Eu não estava falando tremendo. Você vai morrer agora. Eu estava aqui. Ela estava ali. Ela estava aqui. Ela estava partando. 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 Eu disse. Quem era? Um velho que morava lá. Na rebeira. Na outra rebeira fora. Tinha. Mais ou menos. Um. Quinze anos que ele tinha morrido. Eita porra. E virou lobisomem. Virou lobisomem. É por causa de se inscrever. E atolar o dedo. Medo o dedo.